Salve rapaziada, beleza? Bruno Bari aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, sabe aquele dia que nada dá certo? Aquele dia que dá tudo errado? Pois é, hoje é o dia. Pessoal, eu tive a minha caminhonete apreendida. Mano, sério, vocês não vão acreditar nessa história. Minha caminhonete faz algum tempo que ela tá pra arrumar, assim, tipo, bastante tempo. Faz tanto tempo que quando ela foi pra oficina, o documento tava ok. Mas passou-se muito tempo e o documento dela venceu e ninguém se ligou nisso. Pois é, finalmente a caminhonete ficou pronta, né? Eles saíram pra testar e vocês já sabem o que deu, né? Foi parar da Blitz, documento vencido e ela tá lá no pátio. Pois é, Clara. Eu que tô há tanto tempo sem a caminhonete, tá lá no pátio. E detalhe, outra cidade, mano. A gente tem que ir lá resgatar a caminhonete. Primeiro eu tenho que fazer o documento novo. Hoje o dia vai ser só pra resolver pepino. Então é isso, bora lá resolver porque, mano, já é pepino demais por hoje. Vamos logo resolver isso aí. Vamos ver a caminhonete aqui, rapaz. Tá ali dentro, dá o pão. Aí, tudo resolvido. Já estamos com o documento aqui em mãos. É isso aí. Trabalheira. Galera, eu finalmente tô com a minha caminhonete em mãos aqui, mano. Que saudade que eu tava dela. Meu, fazia mais de um mês aí que eu tava sem ela. E saudadezinha. Agora ela tá bonitinha. Não tá mais saindo uma fumaceira, mano. Às vezes ela tava toda entupida, os bicos. Sei lá que problema que tinha. E ela saiu uma fumaça preta, assim, cara. Era bizarro até. Só que sujava todo o carro, né? Tanto a caminhonete quanto o 350, quando eu puxava na carretinha. Daí tava zoado. Mas agora tá filé a caminhonete, mano. E olha só. Eu vou conseguir gravar uns vídeos fazendo merda com a caminhonete. Que vocês sabem essa caminhonete aqui. Ela tração traseira. Será que eu sou meio pão duro? Eu comprei a mais barata. A mais vagabunda. Que essa aqui é só tração traseira. Câmbio manual. Mas tem um lado bom, né? Tem um lado bom que vai dar pra fazer uns drift zoadão, assim, no barro, mano. Vai ser muito legal. Então aguarde que em breve no canal, velho. Vai ter uns vídeos doidos, tá? Drift no barro de caminhonete, mano. Vai ser muito legal. Mas então, galera. O vídeo hoje, na verdade, eu tenho uma novidade pra falar pra vocês bem legal. Eu vou plotar o meu 370. Isso mesmo. Eu vou plotar. Mas não vai ser igual a plotagem do 350. Vai ser uma plotagem diferenciada. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o 370Z pra eu explicar melhor como é que vai ser essa plotagem. Beleza? Bora lá, então. Uou. Voltamos aqui, então. Estamos na garagem do prédio, galera. E agora eu vou pegar o 370Z pra gente dar um rolezinho, porque aqui é meio escuro, né? Então vamos pra fora ali, vamos na rua pra gente conversar e ver como é que vai ser esse negócio da plotagem nova do Z. Ah, galera. Uma coisa legal. Muita gente perguntou sobre esse carro no último vídeo lá que eu gravei com a minha namorada. Esse carro aí é uma Mercedes C180 Coupé. Esse carro do meu pai é uma Mercedes bem legal, bem bonita. Não é a modelo mais forte, né? Não é a modelo esportivo, que seria a C63 AMG. Esse é um modelo até meio manquinho, assim. Mas é um carro bem bonito. Eu acho bem estiloso. É duas portas. Vou mostrar pra vocês. Pena que tá um pouco escuro aqui, mas ela é bem bonita. Ah, a radinha preta, meu pai. É marrento também. Só essa cor aqui, não sei se vocês vão ver, mas é meio que um chungo, um musgo, mano. Não curto muito essa cor, não. Porém, combina bem pro meu pai, porque ele já estaciona em vaga de 12. Então, é essa corcobida com ele, né? Bem, agora a dificuldade aqui nessas vagas, né? Que elas são todas uma na frente da outra. Isso é muito ruim, porque a gente tem que fazer a baliza pra estacionar. E, meu, a parede ali dificulta tudo, né? A gente não consegue entrar, tem que entrar pelo carona. Uma coisa legal desse carro é que ele é K-Less, né? Essa tecnologia que não precisa de chave, ó. A chave tá ali. Eu vou ligar o carro aqui. Ele tá ligado. Eu gosto bastante desse painel desse carro, que o quanto a gira é bem no meio. Então, tipo, a visão do piloto é saber a rotação, que é o mais importante. A velocidade ali é secundária, tá em milhas. Ou seja, é uma desgraça pra andar aqui no Brasil, porque, tipo, normalmente aqui é 50km, né? A maioria dos radares. Aí tem que vir aqui mais ou menos 40 milhas. Aí 100, 100km é 60 milhas. Tem que ficar adivinhando esse negócio aqui, mano, é foda. Às vezes, tipo, tá a 80, 90 milhas e a gente acha que tá de boa, assim. Ah, né? Tá, tipo, 160, 150km por hora, velho. Tirando esse carro é uma maravilha, mano. Eu adoro ele. O câmbio manual aqui, ó. Ele é muito bonito, velho. Ele é bem engate rápido, assim. Olha só como é curtinha a marcha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Muito top, né? O rádio é meio zoado, assim, né? Parece os anos 90. Apesar que esse carro é 2010. E, tipo, não tem muita coisa, assim. Ó, é rádio. Aí tem auxiliar, né? Cabozinho auxiliar. E CD, né? Tipo, quem que usa CD hoje em dia? O 350 tinha toca-fita, mano. 2005 o carro. Então esse tá de boa. Aqui, ó, tem um baguinhozinho que não serve pra nada, tá ligado? Aqui, ó, é um buraco. Você vai botar alguma coisa aqui. Em cima tem um reloginho. Aqui a temperatura do fluido do motor, acho, ou do óleo, sei lá. Tem Fahrenheit, mano. Não tem como saber a temperatura porque tem Fahrenheit. Não tem como converter. Aqui a voltagem da bateria, que não serve pra nada também. E aqui o horário. O horário é bom. Ó, 10 e 16. Vocês viram que o carro não tem muita tecnologia, assim, tipo, de, né? Navegador, sei lá, central boot mid e tal. Na verdade, até o computador de bordo desse carro é muito simples, mano. É tipo, eu não vou dizer que de uno é melhor, porque é pior. Mas é parecido, assim, tipo, não tem muita função. Ó, tipo, esse é o painel de controle, tá vendo? Dá pra ver o que que tem. Controlar relógio, manutenção. Ó, opções. Linguagem. Mano, é bem bizarro. Aí tem o... Ó, já perdi tudo aqui. Consumo, tempo, né, desde a última vez, autonomia, temperatura externa, 17 graus. E deu, tá ligado? Vamos ver os alertas aqui, ó. A gente consegue configurar o shift light, que é a luzinha que diz quando que a gente tem que trocar a marcha. Isso é legal. Ela pisca aqui, ó. Não. Ah, não sei onde é que pisca. Pisca em algum lugar aqui. Ó, 7200 RPM. Ela começa a piscar. Bem legal. ICW. Que porcaria é essa? Nem sei o que é isso, mano. Então bora lá sair da garagem, botar o carro num lugar bonito pra gente conversar sobre a plotagem do 370Z. É, galera. Estamos em um lugar aqui bem bonitinho, né? Vocês estão vendo de frente pro mar aqui. Aproveitei já pra fazer umas fotinha também do carro, fazer uns takezinhos bonitos, porque, sabe por quê, né, mano? O cara que eu tô apaixonado por carro, vai, não perde uma oportunidade de tirar uma foto, ficar olhando e admirando o carro. E eu sou apaixonado nesse carro, galera. Mas o prata, eu vou falar pra vocês, mas não é a cor que eu mais gosto, assim. Não é minha cor preferida, sabe? Porém, quando eu comprei esse carro, não tinha muita opção. Eu comprei ele usado, né? Tinha branco, prata e só. Não tem muito carro pra vender do Nismo aqui no Brasil. Então, quando eu comprei, não tinha essas opções. Tem vermelho, tem preto também. Só que é mais difícil encontrar. Mas tinha o prata, então, sei lá, eu já tinha um 350Z prata e aí comprei o prata. Mas hoje em dia a tecnologia nos dá a possibilidade da gente mudar a cor do carro, né, galera? Então, hoje existe envelopamento. Igual eu fiz no meu 350Z, fiz todo coloridão lá. A gente também vai fazer nesse 370Z. Só que, galera, vai ser diferente a plotagem. Eu não vou fazer tão colorido igual eu fiz no 350Z, porque lá é um carro de corrida. Então, né, ele possibilita fazer essas, né, essas brincadeiras e tal. E tem patrocinador e tal. Aqui eu quero fazer uma cor sólida. Mas antes de tudo, pessoal, eu queria falar que esse envelopamento, ele só vai sair porque a Autac Adesivos, que é uma empresa aqui no Brasil que eles fazem adesivos de altíssima qualidade. Eles vão ser parceiros nesse projeto e eles vão fornecer todo o material necessário pra gente envelopar o 370Z, mano. Ou seja, eles vão dar todo o suporte pra gente, pra gente fazer esse trabalho ficar top e o carro ficar bonito demais. E, galera, se vocês quiserem conhecer mais sobre essa empresa, ela já tá há 60 anos no mercado, galera. É uma empresa muito forte, muito concentrada no Brasil. Eu vou estar deixando aqui embaixo o link do site e também as redes sociais. Então é importante que vocês ajudem, né, a fortalecer aí no Facebook, no Instagram deles, comentarem, curtirem, começarem a seguir, sei lá, mano. Porque qual que é a minha ideia, pessoal? Minha ideia é a gente ficar mudando a cor do 370Z, sempre quando a gente completar uma quantia de seguidores, né, seguindo lá o modelo que outros youtubers também fazem. Então dessa vez a gente vai botar uma cor, quando a gente, sei lá, chegar a um milhão, a gente vai mudar e aí a gente vai ficar mudando. É muito massa ficar mudando a cor do carro. E o legal do envelopamento é que ele também vai proteger um pouco a pintura. Porque vocês podem ver aqui que, ó, na frente do carro, que é cheio de trincadinho, né, de batidinha de pedra. Então o envelopamento ajuda a proteger. Então é isso, pessoal. Eu vou dar duas opções pra vocês escolherem de cor, mano. Porque sabe como é que é? Se eu abrisse muito, ia ter muita opção, muita gente ia votar em muita cor diferente. Então eu pré-selecionei duas cores e eu quero que vocês escolham. Pra vocês votarem, pessoal, nessas cores, vocês vão ter que ir lá no meu Instagram, mano. Vai estar aparecendo aqui embaixo também. E vai estar na descrição do vídeo, mano. Já logo na primeira linha aí, vocês vão ter que ir lá e votar na cor que vocês querem, velho. Beleza? Primeira cor, então, pessoal, é o azul. Azul escuro, azul brilhoso. E azul é a minha cor favorita. Disparado, assim, sabe aquela cor de criança? Meu quarto era azul. Então eu nunca tive um carro azul. Queria ter muita oportunidade de ter um carro azul. E o azul é a primeira opção. Eu vou estar mostrando pra vocês aí uma simulação, né? Modelo de 370Z azul. Lembrando que é uma simulação. Pode ser que o resultado final fique um pouco diferente. Mas basicamente vai ser esse azul aí que vocês estão vendo. A roda, galera, eu acho que eu vou manter branco mesmo. Pode ser que eu deixe escuro. Sei lá, a gente vai ficar mudando, sabe? A segunda opção, uma opção mais exótica. Uma cor que a gente vê menos. Mas igualmente bonito. Eu acho bonito demais. Que é o roxo, galera. É isso mesmo. O roxo. Eu queria uma coisa um pouco mais puxada pro rosa, mas não tem. O roxo eu também não achei nenhum 370Z. Exatamente nessa cor que a Autac nos forneceu. Então eu tô fazendo uma simulação aí de como vai ficar. Se for, aqui é a mesma foto, né? Então é isso, galera. Essas são as duas opções que eu dei pra vocês escolherem, mano. Então vão lá no meu Instagram. Votem qual a cor que vocês preferem. A votação vai até semana que vem. Tipo, eu não sei o dia. Eu vou postar aí no Instagram, sei lá. Mas vai até semana que vem. Vocês têm uma semana pra votar, mano. Compartilha com os amigos. Vê o que é que eles mais gostam. Pede pra eles votarem também. É importante a gente fazer um carro bonito, né? Não adianta a gente plotar e fazer uma cor feia. Tem outras opções, pessoal. Eu sei que tem amarelo, tem verde, tem cinza. Eu defini essas duas cores pra ficar mais fácil a gente fazer. Mais pra frente a gente pode fazer, sei lá, dourado, prata, cromado. Sei lá, tem tanta opção que a gente ficaria até amanhã aqui discutindo qual que é a cor mais bonita. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e, é claro, né? Voltar na cor que vocês mais gostaram. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho